Vamos acionar Camila Rodrigues aqui no Balanço Geral. O plano municipal foi criado para evitar alagamentos em Goiânia, mas as chuvas nos últimos dias mostram que as coisas continuam graves, né Camila? É, Oloares, esse é um plano que foi encabeçado pelo Ministério das Cidades, justamente para as prefeituras angariarem, buscarem algum recurso para a implementação, inclusive, de obras de infraestrutura de drenagem urbana. Esse plano corre junto com as ações da própria CEINFRA, que é a Secretaria de Infraestrutura aqui da Prefeitura de Goiânia. E quem está encabeçando esse plano, que está começando agora, começando com as conversas, é justamente a Defesa Civil de Goiânia. A gente vai conversar agora com o Robledo Mendonça, que é coordenador da Defesa Civil. Robledo, explica para a gente o que consiste esse plano. Você foi bem enfático ao dizer para mim agora há pouco, que é primeiro identificar essas áreas, a gente tem 35 áreas de risco aqui em Goiânia, mapear esse problema e já definir soluções. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Aloares. Boa tarde a todos que nos assistem. Exatamente isso, né? Hoje foi a reunião de abertura desse plano. O Ministério da Cidade escolheu Goiânia, através do nosso trabalho da Defesa Civil de Goiânia, por ser uma Defesa Civil ativa, fornece informações importantes. E eles, através dos critérios deles, escolheu Goiânia como uma das cidades contempladas para ter esse plano municipal de redução de risco. O que consiste esse plano? Esse plano vai ser a atualização do mapeamento, a identificação dos tipos de risco e quais medidas a serem adotadas pelo poder público municipal para eliminar os riscos ou, pelo menos, minimizar. Então, é um norte, é um ganho para a cidade de Goiânia e a Defesa Civil se sente fortalecida nesse sentido e a população só tem a ganhar. E aí, por exemplo, vai ser identificado, se não puder fazer obras de infraestrutura no local, há possibilidade, inclusive, de construção de casas na região para retirar esses moradores dessas áreas de rios? Isso. O plano, ele é dividido em duas partes. Obras estruturantes e situações não estruturantes. Essa questão que você falou, de talvez uma obra de engenharia não resolveria o problema do risco. Então, qual que é a solução? A solução é construir casas próximas a essa comunidade onde a pessoa já tem ali uma vida, tem todos os familiares morando próximos, escolher uma área segura, construir casas e contemplar essas famílias para que elas morem dignamente nesses locais. Agora, Robledo, é importante destacar que esse é um plano, ou seja, ele é de prevenção. Então, ele não é para atuar neste momento, em ponto de alagamento neste momento. Eu queria que você fizesse essa diferenciação para a gente. Sim. Antigamente, a Defesa Civil, ela trabalhava com a filosofia de resposta. O que seria isso? Colocasse ali dois, três agentes esperando o telefone tocar depois do desastre já ocorrido. A partir de 2021, na gestão do prefeito, Rogério, essa filosofia mudou. A filosofia, então, que está prevalecendo é da prevenção. E o plano é justamente isso, a prevenção antes de ocorrer o desastre. Muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações. Oluares, agora, essa equipe vai conversar também com os moradores dessas 34 áreas de risco. A gente tem a Vila São José, por exemplo, a Vila Roriz, que sofre também com essas chuvas, que tem moradores ali na área de risco, áreas de deslizamento. Então, agora, eles conversam com esses moradores e eles vão entender a fundo mesmo quais são os problemas e apontar soluções para depois, então, buscar recursos junto ao governo federal para que essas obras, se tiver que fazer obras, sejam feitas. Oluares. Obrigado, obrigado, Camila. Obrigado pela informação.